Olá, amigos do YouTube! Tudo bem? Estamos vindo aqui para responder mais uma pergunta aqui muito importante e desta vez a pergunta é Bom, eu posso usar a água da chuva para a criação de peixe em caixa d'água? Eu posso usar a água da rede com cloro também na criação de peixe em caixa d'água? Então, pessoal, é o seguinte Eu tenho aqui esse cano, tá? Esse meu cano que eu tenho aqui do lado Antes, agora eu não estou usando mais ele Mas ele vem aqui no cano do ladinho, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Ele vem aqui, chovado aqui também, tá? E ele cai aqui na minha rede já de peixe em caixa d'água, tá bom? Então, o que eu fazia? Esse cano vinha, aí ele caía no filtro lá Para depois cair na caixa, tá certo? Então, primeiro, se caso você for usar a água da chuva, não esqueça A primeira chuva você despreza, tá bom? A partir da segunda, então, você pode usar Desde que ela caia dentro do filtro Na questão da água da rede Também, conforme a proporção que você vai usar no seu sistema Por exemplo, se você for fazer TPA E soa bem água da chuva Água da rede, não tem problema Os alivinos, eles suportam muito bem Até 20% aí de água da rede Sem problema nenhum Agora, estou me perguntando, por exemplo E eu posso colocar os meus alivinos? Não vai ter problema nenhum se eu colocar a água da chuva E colocar os alivinos Eu posso colocar a água da rede e colocar os meus alivinos? Pessoal, é o seguinte Eu também tenho recebido alguns recados, algumas informações Que eu fico até triste Porque eu já fiz vários vídeos sobre o assunto De pessoas que estão montando o sistema O sistema fica bonito Mas coloca os peixes e os alivinos com 3, 4 dias estão morrendo Porque estão esquecendo de fazer o ciclo biológico O ciclo biológico, pessoal, é muito importante O que é o ciclo biológico? Coloca aí no YouTube Como fazer o ciclo biológico E lá você vai ser direcionado para um dos meus vídeos E lá eu explico tudo em detalhe 20 dias, 20, 30 dias Fazendo o ciclo biológico A bomba funcionando normalmente Como se tivesse peixe Tá bom? Para nós, três dias, um pouquinho de ração Para criar as bactérias mitrificantes Que vão ajudar você a eliminar a manha dos peixes Quando você colocá-los dentro da caixa Tá bom? Um grande abraço Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto